Olá, hoje a gente vai falar sobre a reforma estrutural do Estado. O projeto do governo gaúcho prevê a modernização nas carreiras e também na previdência dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Aqui ao meu lado o governador Eduardo Leite. Por que essa reforma é tão essencial para o futuro do Rio Grande do Sul? Olha, Guilherme, o Estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, tem uma condição fiscal que está entre as piores do Brasil. Só para você ter uma ideia, é o Estado que tem a maior proporção de servidores inativos e pensionistas em relação a servidores em atividades no nosso país. Entre todas as unidades da federação, o Rio Grande do Sul é aquele que mais tem servidores inativos e pensionistas em relação a servidores em atividade. São 1,63 servidor inativo ou pensionista para cada servidor que está trabalhando. E é uma conta que tem que ser paga no final do mês. O Estado paga essa conta como? Se ele tem que pagar mais servidor inativo e pensionista, ele deixa de investir, ele deixa de conseguir pagar os servidores em dia, precariza a situação de investimentos em segurança, em saúde, nas estradas do Rio Grande do Sul. Isso tudo tem tirado a capacidade de investimento e de dar retorno para o povo gaúcho naquilo que ele demanda. Só para ter uma ideia, são 12 bilhões de reais o déficit do Estado do Rio Grande do Sul. Para comparar com um Estado que é semelhante ao nosso, como o Estado do Paraná, tem a mesma população, um orçamento muito semelhante, um PIB muito semelhante ao do Rio Grande do Sul, lá o déficit é de 6 bilhões de reais. Metade do déficit do Rio Grande do Sul. Isso significa que ao longo de um mandato de 4 anos, o governador do Paraná tem 24 bilhões de reais a mais do que o Rio Grande do Sul para investir ou para cobrar menos em impostos da sua população. Nós temos que fazer um esforço muito maior para pagar aposentadorias e, consequentemente, deixamos de retornar para a sociedade aquilo que ela paga em imposto. O servidor paga 14% do seu salário em contribuição previdenciária, o Estado bota outros 28% e ainda faltam 12 bilhões. Quem paga essa conta é a sociedade como um todo. Eu tenho salientado aos próprios servidores que, antes de serem servidores públicos, eles são cidadãos, que também pagam esse preço, pagam combustível mais caro, pagam energia elétrica mais cara, pagam telecomunicações mais cara no nosso Estado, porque as alíquotas foram majoradas, porque o Estado precisa pagar essa conta. E com essa majoração de alíquotas, a gente cria um ambiente economicamente adverso, hostil ao investidor. E aí deixa de se gerar empregos, deixa de se gerar riqueza, essencial para que o próprio Estado consiga ter capacidade de pagar os salários. Então vira um círculo vicioso. O Estado cobra imposto alto porque ele precisa pagar aposentadorias e salários. E como ele cobra imposto alto, ele desanima a economia. E como ele desanima a economia, ele tem que cobrar mais caro ainda para conseguir pagar suas contas. E esse círculo vicioso não tem se conseguido romper no nosso Estado. E para isso que nós queremos fazer reforma. Governador, hoje a dívida do Estado passa dos 70 bilhões de reais. E os servidores estão perto de completar 50 meses de salários atrasados. Isso mostra que algo estrutural precisa ser feito? Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Olha, é evidente que é muito mais do que vontade política a superação. Faltam recursos e esses recursos faltam porque a estrutura do Estado, ela demanda mais do que tem capacidade de pagamento. Veja, no passado muitas soluções foram utilizadas com receitas extraordinárias para que esse problema fosse sendo adiado, postergado. Saques ao caixa único, que é recursos que são de fundos específicos, como, por exemplo, a cultura, o porto do Rio Grande, o Instituto Rio Grande do Arroz. São instituições ou fundos que têm recursos específicos ali alocados e que o Estado passou a usar para pagar as despesas do mês. Depois foram os depósitos judiciais, demandas entre terceiros. Se duas pessoas discutem qual é a dívida que uma tem para com a outra, aquela dívida é judicializada e pode ser chamada a se pagar, a se depositar em juízo o valor que se julga adequado. Esse dinheiro não é do Estado, mas está sob cuidado do Estado. O Estado foi lá e sacou cerca de 11 bilhões de reais dos depósitos judiciais. E assim, constituindo-se uma dívida ainda maior. Você falou aí de 70 bilhões, aí estão a dívida com a União, mas também temos que computar dívida de precatórios que não são pagas, dívida desse caixa único e dos depósitos judiciais. Tudo isso somado chega a quase 100 bilhões de reais. O Estado não pode mais cair nessas armadilhas, nem tem mais de onde buscar fontes extraordinárias de receita e mesmo que tivesse, não seria correto, não seria adequado. Nós estaríamos comprometendo ainda mais o futuro do nosso Estado. O gasto com o pessoal, por exemplo, o pagamento de salários, representa 82% das despesas do Estado. Nos últimos 10 anos, essa despesa passou de 10 bilhões de reais para 29 bilhões. O dobro da inflação. Como resolver essa situação? Acho que isso é importante, em primeiro lugar, Guilherme, a gente, a partir desses dados, tentar traduzir para a população como é na sua casa. Se você tem um salário que não está dando conta das suas despesas, você vai colocar, anotar lá no caderninho quais são as suas despesas para poder entender onde é que você consegue ajustar a sua capacidade de pagamento do seu salário. Então, se você tem 80% de uma natureza de despesa, é até importante cortar em outras áreas, mas se você não cortar nessa área, se você não ajustar nessa área, você não vai resolver o seu problema. Por exemplo, no nosso governo, nós já fizemos a redução de veículos utilizados no Estado. A gente conseguiu dar baixa em cerca de 2 mil veículos, o que nos reduz custo de combustível e de manutenção. Pelo menos 3 milhões de reais economizados, só com o que a gente deu de baixa no primeiro semestre desses veículos. É importante. E a gente vai continuar fazendo redução de despesas dessa natureza. Mas 3 milhões de reais dentro de uma despesa de folha de pagamento que é bilionária, se torna pequeno. E a gente precisa, então, discutir as mudanças na estrutura da máquina pública, onde ela mais consome as receitas do Estado, que é, naturalmente, os salários e as aposentadorias. Sem isso ser feito, os próprios salários já pagam a conta. Os servidores, eu costumo dizer, também têm agora o sintoma de uma doença mais grave, que se não for tratada, vai piorar. Você ter salários atrasados, o salário pago de forma parcelada, é o primeiro sintoma de uma doença que precisa ser tratada. E esse tratamento envolve discutir o próprio custo da folha de pagamento na estrutura do Estado. O déficit previdenciário do Estado é de 12 bilhões anualmente. E o número de inativos, ou seja, dos aposentados, ele aumenta em relação aos ativos. Isso também preocupa bastante o governo do Estado? Preocupa duplamente, porque vai tirando a capacidade da prestação de serviços diretamente pelos servidores, porque o Estado não consegue sequer repor os servidores que se aposentam, porque há uma legislação que estabeleceu aposentadorias com uma certa condição. Então, você tem, além dos aposentados, pensionistas que ficam, esse custo, então, é crescente. O Estado, como não vê as suas receitas crescendo na mesma forma dessa despesa, ele não consegue fazer a reposição dos servidores. E aí se precarizam os serviços na segurança e se precarizam também os investimentos do Estado. Então, a capacidade de investimento do Estado tem um orçamento de cerca de 60 bilhões de reais. Então, quem olha, poxa, 60 bilhões, como tem dinheiro o Estado? Mas, na verdade, o que resta do orçamento com recursos do Tesouro do Estado livres para investimento são 300 milhões, dos quais 100 milhões são de outros poderes. Então, 200 milhões são de recursos do Tesouro livre para investimentos, que, na verdade, nem é livre para investimento. Isso tudo é forçando o nosso orçamento, porque esse dinheiro não existe. Ele é feito com base em endividamento, esse investimento, porque você precisa minimamente tapar buracos, você precisa minimamente repor viaturas e estrutura da segurança pública, armamento, coletes, você tem que comprar itens para prestar serviços. Então, o Estado sequer tem esse dinheiro, mas ele força a barra, porque ele precisa viabilizar investimentos mínimos para continuar a fazer o Estado andar. O senhor teve reuniões com os sindicatos, ouviu os representantes dos trabalhadores, tanto no início do ano, como agora, ao apresentar as reformas. Que tipo de sugestões surgiram a partir dessas reuniões que o Estado está acatando nessa reforma? Acho que é muito importante a gente manter diálogo, entender as razões do outro, a gente se colocar no lugar da outra pessoa e ouvir. E, nesse caso dos servidores, a gente reconhece a legitimidade dos sindicatos, embora a gente discorde de muitos pontos, embora haja divergência, especialmente em alguns adjetivos, até, que me são dirigidos e que consideram injustos. Mas nem por isso deixamos de conversar e dialogar para entender quais são os pontos que nós possamos ajustar da nossa proposta. Só para dar um exemplo, então, o próprio Sindicato dos Professores, o CEPERS, apresentou, quando nós conversamos no início do ano, uma demanda de que nós pudéssemos fazer a redução, até eliminar o estorno do Vale Alimentação. Que é bastante importante até dizer isso aqui, porque quando a gente toca na questão do Vale Alimentação, eu vejo algumas pessoas entendendo errado. Então, deixar claro, o que nós estamos fazendo na nossa proposta é justamente atendendo a uma demanda do próprio Sindicato dos Professores, em que, tirando os 6% de desconto sobre o salário, até R$ 2 mil no salário do servidor, especialmente os professores, mas não só eles, vão ser beneficiados recebendo o Vale Alimentação e sem ter que contribuir com 6% sobre o valor do seu salário. Só já tem um ganho salarial aqui. Uma outra questão que nós estamos ajustando nas nossas propostas é aumentando o valor do abono família para quem ganha até R$ 3 mil. Isso é um ganho para o servidor também, é um ganho para o professor, especialmente, para o servidor que ganha até R$ 3 mil. Hoje, qualquer servidor recebe R$ 44 mil, ou seja, um servidor que ganha R$ 20 mil está ganhando R$ 44 mil e quem ganha menos está ganhando os mesmos R$ 44 mil. A gente está propondo para restringir o benefício do abono família para quem ganha até R$ 3 mil e triplicando o valor dele. De R$ 44 mil para R$ 120 mil, colocando recursos para quem mais precisa. Um professor que tenha dois filhos, por exemplo, vai ter um aumento expressivo de abono família, vai deixar de descontar o vale-refeição e, portanto, pode ter um benefício, um ganho salarial de até 12% no seu salário. Então, a reforma também foca em atender quem mais precisa, quem ganha menos no salário no nosso Estado. E quais são as projeções? Quanto que o Estado vai deixar de gastar com esse pacote de medidas? Acho que é importante dizer que o Estado já gasta um dinheiro que ele não tem. Então, a gente vai deixar de endividar o Estado. A gente vai deixar de pressionar o orçamento com algo que ele não consegue atender. Então, a nossa projeção para o longo dos próximos 10 anos é de um impacto de R$ 25 bilhões. Ou seja, um dinheiro que o Estado não tem, que compromete o pagamento do salário dos servidores em dia e, se não consegue sequer pagar em dia, menos ainda falar-se em reajustes e reposição da inflação. É importante dizer isso. Você reorganiza para que, a partir dessa economia, o Estado consiga projetar, retornar a capacidade de pagar em dia e voltar a repor a inflação para manter o poder de compra dos seus servidores sem ter o efeito cascata que existe por conta das vantagens temporais, anuênios, triênios, quinquênios e outras vantagens que acabam significando um efeito cascata em qualquer reposição salarial, impedindo com que o Estado consiga dar esse ganho de reposição inflacionária. Há uma expectativa grande em relação a quando que essas propostas, esses projetos serão apresentados. Eles vão tramitar na Assembleia Legislativa, que é ao lado. Quando que o senhor pretende enviar esses projetos? Como eu disse, a hora é agora, porque quando a gente vai pensar, a gente faz a comparação com uma árvore que precisa ser podada para crescer com força. E, por isso, pretendemos, então, nos próximos dias, já encaminhar a Assembleia para que esse assunto possa ser deliberado ainda dentro deste ano. E, assim, possamos nos dedicar, nos próximos anos, a governar um Estado com perspectiva de equilíbrio financeiro e, assim, criar um ambiente propício para que haja investimento, para que haja geração de emprego, para que haja segurança para quem quer estar aqui no nosso Estado, investir e poder obter o retorno que deseja e, assim, melhorar a vida de todos os gaúchos. Além da reforma estrutural, governador, o governo tem feito outras medidas, tem trabalhado em outras frentes. A gente pode citar as privatizações da CSRM e SUGAS, que estão em andamento. O senhor esteve com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada. Que outras medidas o senhor pode citar nesse momento que estão sendo feitas para que o Estado se recupere, consiga resolver esse problema? Eu costumo dizer que não existe uma bala de prata. Então, sempre que a gente vai falar sobre reformar o Estado, sobre reorganizar as contas, cada um tem a sua solução e a verdade é que não tem uma solução sozinha. É uma série de medidas que precisam ser tomadas para que o Estado consiga sair da grave crise em que se colocou justamente por não ter tomado as medidas corretas em outros momentos. Então, nós estamos falando aqui sobre privatizações, especialmente de uma empresa como a de Companhia de Energia Elétrica, que não consegue sequer repassar ao Estado o imposto que arrecada dos seus contribuintes, dos seus consumidores, o que faz com que o Estado tenha aí uma perda de arrecadação e a perda dos investimentos que devem ser demandados nessa área. A empresa de gás, de distribuição de gás, a SUGAS. Então, nós estamos encaminhando essas privatizações. Nós aumentamos muito a velocidade da cobrança pela Secretaria da Fazenda dos sonegadores. Só para ter uma ideia, todo o processo administrativo que se dá na Secretaria da Fazenda, no ano passado, no primeiro semestre, tinha rendido 700 milhões de reais em processos terminados, acabados dentro da Secretaria. Esse ano foram 4 bilhões de reais em processos administrativos, o contencioso, que a gente chama, da Secretaria da Fazenda. Então, a gente está apertando o cerco aí, a sonegadores. Estamos buscando a revisão dos incentivos fiscais. O governo tem sido transparente, como há muito tempo se demandava, sobre os benefícios fiscais, incentivos a setores e empresas. Nós entregamos ao Tribunal de Contas, de forma discriminada, muito clara, quais são os benefícios que o Estado oferece. E vamos, até o próximo ano, esperamos ainda dentro do primeiro semestre do ano que vem, encaminhar a revisão dos benefícios fiscais à Assembleia Legislativa. Entre outras medidas, buscamos, junto ao próprio governo federal, uma melhor repartição dos recursos da seção onerosa do petróleo, do pré-sal, que agora está no leilão, prestes a acontecer, em que o Estado ia receber apenas 150 milhões de reais. Nós nos mobilizamos, eu fui pessoalmente ao Congresso Nacional e conseguimos viabilizar, com o apoio da bancada gaúcha no Congresso e de outros deputados de outros estados, aumentarmos, por diferenciação nos critérios de distribuição, de 150 para 450 milhões de reais os recursos que serão aportados. Ou seja, a gente está trabalhando em todas as frentes, para que o Estado possa reequilibrar suas contas e para que, além disso, possamos criar um ambiente favorável aos negócios. É por isso que tem código ambiental sendo rediscutido na Assembleia Legislativa, é por isso que tem concessões de estradas à iniciativa privada, para viabilizar investimentos, reduzir a burocracia, melhorar a logística, reduzir impostos, tudo isso junto vai criar um ambiente que favorece o investimento privado. E com o investimento privado vem geração de riqueza, vem arrecadação de impostos, vem geração de emprego, porque todos os servidores precisam saber, como eu salientei no início da nossa conversa, que antes de servidores são cidadãos e querem, como eu quero certamente, um futuro para o Rio Grande que ofereça emprego para os seus filhos, que ofereça melhores oportunidades, que ofereça segurança, que ofereça um Estado com capacidade de entregar a eles aquilo que eles desejam. Segurança, saúde, educação, boas estradas e empregos para os seus filhos e para as futuras gerações. Está certo. Obrigado, governador. Muito obrigado.